Bora, bora! É isso aí, a viagem segue. Já estamos passando aqui por Arapiraca, aqui em Alagoas. O Marrento ali percebeu que o pneu está murcho, né? Passamos já da borracharia, não tem borracharia aqui perto e agora a gente tem que seguir, entendeu? Porque viu só depois da borracharia. E agora a gente tem que seguir e procurar um local para arrumar o pneu. E o Marrento fica assim, preocupado, né? Porque é o pneu da tração, mas bora, bora! Vamos ver se a gente acha aí logo uma borracharia para resolver o problema. É isso aí, meus amigos. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha e deixa aquele like. E bora, bora! Bom dia, bom dia. É isso aí, meus amigos. O Marrentão está meio calado, né? O pneu ali da tração. Furou e ele não achava borracharia. E ele estava preocupado. Agora ele achou. É isso aí. Dormimos lá no Poço Água Viva. Dormimos lá. E depois seguimos o viagem. Logo que entramos ali no sentido Arapiraca, entramos ali, passamos de Arapiraca, né? Arapiraca, a cidade maior. O Marrento percebeu que o pneu estava assim, muxo. E aí ele ficou calado, porque não tinha borracharia. É isso aí. Mas agora aqui, achando uma borracharia, e se Deus quiser, vai resolver o problema. É isso aí. Bora, bora! E na estrada tem dessas coisas. É isso aí. É isso aí. É o pneu ali da tração, né? Que o Marrento vai tirar e arrumar. Bacana, joia. Estamos aqui nessa borracharia aqui em Marimbondo. É isso aí. E o dia começou desse jeito. Desse jeitinho. Mas bora, bora. Os problemas estão aí para a gente resolver. Bora, bora. Olha a jaca. Está bonita a jaca. Está bonita a jaca. Passando por cá, a parada. Não vão arrumar nunca mais aquela rodovia, né? Que passa lá, né? Passa. Não vai. A estrada aqui, ali atrás, está tudo fazendo buraco, sabe? Vai ter que passar aqui para sempre. Então, seguindo. Bora, bora. E daí para a Capela é para lá. Capela, Cajueiro, Pilar, Satupa e Maceió. A Capela é para lá, Satupa e Maceió é para cá. BR-366, agora que já estamos. Ele sinalizou bem em cima para parar. A gente viu que só estava bem em cima. Não sei se esse, ele está pintando. Olha lá. Faz tempo que eles fizeram esses pedaços de pista aqui. Agora que eles estão pintando. E seguindo. Essa curva aqui, ela puxa para lá. Eles arrumaram a rodovia do mesmo, gente. Aí. Essa curva aqui sempre... Aí, ó. Ela sempre tem sinal de caminhão tombado aqui na região. Eles mexer nela 50 mil vezes. Eles fazem 50 mil vezes do mesmo jeito. Falta alguém responsável da engenharia, sei lá, fazer a situação. Mais ou menos que nem as pistas lá da Fernão Dias. Que puxa para um lado, puxa para o outro. Mas tudo bem. Os motoristas, né? Que estão aqui. Tudo que faz é para não funcionar. Falar em não funcionar. Eu e uma gente pagamos o documento do caminhão dia 18. Descia agora em outubro. Tinha até dia 30. De outubro para rodar. Aí nós pagamos no dia 18. De outubro. E foi. E não caía no sistema. E não caía no sistema. Que agora não é mais no banco. Você vai lá e paga no Banco do Brasil. E é automático. E cai lá no sistema. Não caía no sistema. Uma gente ficou em tempo de enlouquecer com esses documentos. Porque se o guarda pegar, você mostra para ele que pagou. Ele não quer saber. Eu já vi caso dele multar as pessoas que já pagou. Mostra o recípro para eles que pagou. Mas eles multam. Eles insistem em multar. E depois da pandemia. O sistema não funciona direito. O sistema digital. Uma gente pagou. Depois uma gente tornou a ligar para os espaçantes lá que pagou para a gente. Os espaçantes lá de Santa Fé. Aí o espaçante. Ah, não caiu no sistema. Está demorando. Vai. E vai. E vai. Chegou dia 30, né, morrendo? Dia 30 agora. Nada, né? Contava para o sistema deles. Pago, mas o aplicativo não contava. Não, mas aí antes. Aí disse que era porque tinha duas. Duas multas. Paguei. Pagou as multas. E nada. E nada. Aí passou mais ou menos lá para o dia 3, dia 4. Não, consta que foi pago. Que está pago, mas não caiu no sistema. Entendeu? Quer dizer, aí, para a alegria do Marrento, acho que foi antes de ontem. 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 Ontem caiu lá no sistema. Dia 9. Tá? Então... Tem 4 dias. É, tá bom. 21 dias mais. 21 dias. Então, agora, meus amigos, fica uma dica aí. Vocês têm documento para pagar? Não, não rota até quase nos últimos dias, não. Paga dois meses antes. Um mês antes. Está desse jeito. A minha amiga, a minha amiga Naya, falou que o ano passado ficou o ano inteiro quase a carreta dela sem cair no sistema. Eles foram parar duas vezes pelos guardas. Duas vezes. Aí, o guarda perguntou para ela, falou, olha, o documento da carreta. Aí, ela falou, tá pago. Mostrou para o guarda. Os dois guardas deixaram passar. Mas, tem guarda que não deixa passar, sabia? Não deixa. Olha, se não deixa passar, é muito simples. É só entrar no sistema e pegar. Pois é. Mas, de final de contas, inventaram uma taba de trem digital aí que é para funcionar, para não precisar de bateria. Mas, aquele dia lá que o marinheiro estava lá, das duas latas, tinha uma mulher lá que mostrou o recibo para os guardas e foi mortada. Ela mostrou, chorou, entendeu? E falou para os guardas e foi mortado, porque não estava no sistema. Então, eles não querem nem saber. Dependendo do guarda, ele quer só mesmo. Mas, está no sistema que foi pago. Não está no aplicativo. Tem que saber se é legal isso aí. Se eles podem montar, tá bom? Pois é. Porque se você está... Afinal de contas, não emite mais o CRLB. Você tem que pegar ele, entrar no sistema e pegar ele aí. Então, por que? Ou se não, na carteira digital que aparece o documento. Se existe a carteira digital e é válido. É válido. Então, mas no caso... É válido. Mas, no caso, se você está atrasado, você passa ali, você paga. É se você tem o certificado que você pagou. Mas, se está atrasado. Se não está atrasado. Pagou, está pagado. Entendeu? Eu acho que é o seguinte. Você está com o recibo. Você mostrou, paguei. Estou andando aqui, estou pagado. Paguei tudo. Então, pagou, vai embora. Pois é, mas tem que saber. Tem que saber. Muita gente fala também, mas ninguém sabe. Sim, sim, sim. Sim, não é. Pois é. Eu só sei de uma coisa. Agora para frente, uma gente vai pagar uns dois meses de antecedência. E olha que o nosso caminhão não paga aquelas outras taxas. Era só pagar R$ 98. Mas pagou. Está entendendo? Paga o licenciamento. Paga o licenciamento. Pagou e não saiu do sistema. Aí uma gente ficou preocupada, ficou angustiada, porque tem empresa que você vai carregar e elas querem ver o documento ali na mão, pegar o documento. A sorte é que uma gente sempre carrega os mesmos clientes, que tal. Se não, teria enrolado mais ainda, né? A não ser a questão da reforma. Mas ele se puxava lá e costava pago. Costava pago, né? Pois é. Então, gente, fica a dica aí, tá? Não deixa para a última hora, não. O pessoal tinha que fazer greve, era para as coisas funcionarem. Só. Só. Funcionar. As coisas que já tem. Pois é. Mas pergunta se alguém corre atrás, algum sindicato corre atrás, algum trem corre atrás. Para o sistema funcionar. Para parar com esse negócio aí, porque antigamente você pegava aqui e ia no banco, ia lá, pagava no banco. Belezinha. Hoje em dia você não pega mais pia no banco. Diz que ia facilitar. Ah, tem mais. O dispassante cobrou quanto, Pre? Para fazer esse serviço para nós? Só para pagar, hoje em dia, 70 reais. 70 reais. Tá? E se o documento sair, saiu? Se o documento não sair, não saiu? Não, não é responsabilidade deles. Não tem nada a ver. Entendeu? Tá? Eu e o Marietta, nós fomos, não sei quantas vezes lá no dispassante com a Santa Fé para perguntar para ele. Aí ele falou assim, olha, acontece isso. Ah, o que está acontecendo? Foi no Tati Poupa Tempo, que é o Detran que fica no Poupa Tempo, o povo mais desinformado que se possa imaginar. Capitão, né? É o Capitão. Quando tem uma pessoa que não serve para fazer nada, faz nada. Pois é. Despoio. Diz que é porque... Não, tem um lugar aqui. Aqui é um lugar de gente que não sabe nada. E tem outra coisa, meus amigos. Hoje em dia, nós pagamos o documento. Aí para o documento sair, ele falou assim, olha, teu documento está bloqueado aqui. Porque todo mundo que tem a NTT, todo mundo que tem carro de aluguel, ônibus, esse tipo de coisa. Táxi. Aí aparece bloqueado. Aparece bloqueado, você não consegue fazer o documento. Daí é só esse povo que consegue. Por isso que tem que pagar. Entrar no sistema, desbloquear, gerar guia, pagar e assim por diante. Pois é. Esse é o jeito que eles ajudam o cidadão que trabalha aqui. É só, é dinheiro a mais. Que estava tão fácil de pagar, ia lá no Banco do Brasil, pagava as multas que tinha. Aí depois subia lá, pegava lá, a guia pagava. Depois o documento saía depois de três dias. Agora virou essa farofa aí. Eu quero que vocês falem para mim se aconteceu isso que vocês também. Conta aí para nós. Se aconteceu também com o carro, com o moto, com esses tipos de veículo também. Porque com o caminhão já vivem. Se tiver uma lei agora. Se tem que pegar e apresentar o ANPT válido para esses bloquear. Agora eu acho que se tem, se tá aí, tá válido, basta apresentar na hora, na hora. Ou se não, eles fazem a pesquisa e pronto. Pois é. Tá? Eles ganham. Tem muita gente que ganha para fazer a gente. Então a pergunta que não quer calar, para que servem os poupa-tempo? Ah, já sei. Para que servem os poupa-tempo? Pois é. É desse jeito. Estamos na mão. Ah, eu sei. Então, estamos na mão do povo. Cada vez mais dificultando a situação aí. Bora, bora. Passando aqui já, estamos aqui já quase chegando na divisa, falta pouco. Hoje tá tranquilo, o trânsito tirando algumas pessoas, né, que sempre tem uns que é mais mal educado, mas tá tranquilo. E a gente fica indignado aí com essa situação aí dos documentos. Porque tudo que o povo quer é trabalhar. Inclusive tinha o rapaz lá dos paixões, eles falam com uma tranquilidade. Gente, todo mundo tem problema. Tem um rapaz lá que tá cinco dias sem carregar, que ele não tá com o documento na mão. É fácil falar, né? Tudo é fácil, né, Preto? Para quem não tá na velha, tudo é fácil. Tudo é fácil. Mas é isso aí. Bora, bora. Eles tiram dinheiro de um lado, tiram de um lado e empiam do outro. Isso que ia facilitar a vida do autônomo. Facilitou, desse jeito aí agora. É. Agora o autônomo tá na mão dos dispaixões. E aí os dispaixões pagam lá e também é aquela história. Eles só pagam. Não paga atrás, não. A responsabilidade deles é só pagar. É. Ah, não posso fazer nada. Tá lá, agora é com o sistema. Ah, não posso fazer nada. Agora é com o sistema. É assim. É o sistema. Bora, bora. Então, seguindo. Já estamos aqui no estado do Pernambuco, passando aqui em Palmares. BR-101. Olha o tamanho da prática. Eu, meu Deus do céu. Bota para montar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A largura tem 3,20. Olha lá. E vai embora. Você viu que pega todinho, né, o espaço. Até do outro. Do outro indivíduo. Eu acho que o Pernambuco está 3,20 e dá. Não sei. Está falando que é 3,20. 3,20 eu tenho. Ah, não. Essa daqui eu acho que não está 3,20. Olha lá. Vai comendo a pista inteira. Agora, ao invés dele vir mais para cá, para ficar aqui mais na beirada, aí ele vai ir assim tomando conta da frente, da lateral. Viu? Sei lá. Talvez ele está certo e não está errado. Esses meninos aí andam pesados, hein? Puxa ferro, eu acho. É ferro? Olha aí. É o puro peso. Vamos fazer. Eu queria fazer o curso para puxar a gás, ok? Alguma época, para ver o que é que esse ensina que tem que ter para puxar a gás. Porque eu só vejo esse povo correndo, vai na loucura e... E você está entendendo? Eu queria fazer o tabi puxar a gás, não sabe? Eu acho. Já me pega um gás especial. Não, vocês pegam o gás e saem bebendo. Eu acho que o gaseiro, eu acho que ele faz o curso móvel. E eu acho que ele tem que ter um certo talento. Se não correr tanto, mas... Não, eu acho que ele já está lá, olha lá. Olha lá. Parece que ele está com uma gramada aberta e ele tem que entregar, entendeu? Não sei. Mas é mais ou menos assim. Tem coisa que é assim, tem coisa que não é assim, né? É gaseiro e quinceirinho, né? Quando o guinste está sem ninguém. Eu mesmo, quando está carregando a coisa assim. Eles correm? É um punhado de categoria que tem que correr. Agora você está na categoria de dois ex, de baú, você não tem que correr e você fica criticando o pessoal que tem que correr. Eu acho que é isso. Correr, vai e fazer, vai. Correr na corda lá. Aí. Passar na ponte. Correr na corda lá. Correr na corda lá. Correr na corda, né? Você viu ali a caminhoneta, o poder executivo, o poder executivo. Você ainda sabe, o poder executivo. É. É tudo isso aí, olha. Os impostos, né? Os impostos é que pagam. O luxo. Armação. Rapaz. Assim segue? Os canavios. Levando as canas. E tem o pessoal que vai lá e porta todos os dias. É disso, por favor. É, mas ele está falando ali que as canas aqui levam de qualquer jeito. Vai batendo no caminhão, batendo nas carreiras, vai para fora. Aqui vai as pontas das canas, um metro para fora do caminhão. E vai sujando tudo. Eu acho que tem que ser montante, tem que ser organizado. Ela já vai falar que eu quero que puxe a cana. É para puxar a cana. Só que não é para puxar aquela arapuca que escurece. Eu acho que tem que carregar o caminhão de cana e aparar para os lados as canas que estão conhecendo. Ele vai bem arrumadinho. É assim que puxando. Ele vai bem arrumadinho as canas. É assim que puxando. É? Porque eles inventam a lei lá que a gente tem que amarrar, que tem que amarrar com corda, que tem que isso, que tem que aquilo. E aí depois aí, perto das canas, pode levar de qualquer jeito. Eles podiam ter tanta arpa que faz, né, gente? Desde que seja aí dos carreadores. Pois é. Se eles quisessem deixar três metros em cada arpa. Aí, o marido falou. Vamos levar as canas. Mas vamos levar as canas arrumadinhas, bonitinhas. Tá? Tudo embaladinha. Vamos levando as canas de qualquer jeito. Não. Tem que ter o pessoal que apara as canas. Que arruma as canas. E estamos seguindo. Olha o tanto de canas. Você viu que essa rodovia aqui está trazada mais ou menos. Essa rodovia aqui, gente, de Palmares até chegar ali. Até chegar lá em São Pessoa. São Pessoa. São Pessoa não. Natal. Ela foi feita de asfalto? Ela foi feita de cimento? Ela foi... Ela está toda quebrada. Ela está toda remendada. Em muitos lugares onde ela já foi remendada, ela já tornou quebrada. Em muitos lugares, mais muitos lugares. Ela foi remendada com massa de asfalto. Aí, ó. E cimento? Aí, ó. Não lorna. E como sempre, o remendo. Aí, ó. Ou é quatro dedos pra cima ou quatro dedos pra baixo. Nunca é igual. Nivelado. Mas todinho esmagassado. Você viu? Tudo pro gado. Aí, ó. Vai, vem, vira o correio. É, não é fácil, não. Aqui, a gente tá aqui no estado de Brasil, a gente trabalha bem com o suco. Nada pra facilitar. Tudo pra prejudicar. É cada lambada que tá no caminhão, por causa das oscilações do asfalto. E todo ano aqui vai fechando o cerco, você viu? Todo ano. O ano que vem, você pode ver que vem mais, entendeu? Ou alguma proibição da alguma coisa que tem. Ou alguma exigência pra você colocar. Escreva. Se tiver um lugar aí pra você escrever, você pode escrever. O ano que vem tem mais. Ou proíbe alguma coisa que já usa, porque tá aí proibindo. Eles multam se a pessoa não regionalizar. E multa é dinheiro na parrima. Vai, na parrima não facilita. Ou se não exige de você colocar alguma coisa a mais no caminhão. Todo ano. Todo ano. Tem uma modinha. Todo ano. Esse bom de tempo agora, eles tá lá matutando. O que que eles vão fazer? Pra deixar o povo tudo, né? Com as contas. Pra facilitar. Daí eles vêm. Tem a coragem de colocar. Eu tava ali no Conchechão olhando uma televisão lá. Olhando. Não tava assistindo. Tava olhando. Daí eles têm coragem de falar que cidadão... O Brasil tá com oitenta e dois milhões de gente endividada. E daí? E daí? Eles fazem alguma coisa pra não... Pra o cidadão brasileiro não endividar. E daí? Mas isso aí é o que eles gostam de mostrar. É novidade isso? Fazendo o que eles tão fazendo é novidade? Não, não é. É? Arrocha o dó. Oitenta e dois milhões. Olha só. Vai chegar na metade daqui um dia. Eles acham bonito falar isso. Ah, eles vivem disso. Eles vivem na miséria. Quanto mais notícia drástica ele está? É isso aí. É problema, não? Mas quase não assiste televisão. Onde eles não acham nada pra falar, eles falam que tá vindo outra onda de... De... não. De coroca. Onde eles não acham nada pra falar, eles falam que tá vindo uma... Uma outra onda, mais outra onda, mais outra onda. Os irmãos daquele. Essa é desse jeito. Oh, meu Deus do céu. Jornal, jornal. Olha aí. Nossa. A situação é crítica. Mas tá bom. Vamos chegar lá hoje, se Deus quiser. Marrento já vai dar entrada. Quem sabe eles não estão precisando dessa carga e falam... Entra, Marrento. Toca seis. Entra, Marrento. Toca sete. É isso aí. É só. Alegria do... Do motorista. Carrega. It's carrega. Morro-morro. Correga. Correga. Eu vou ficar comenta. Tem Display. Oce aí.